A quinta taça e as mudanças econômicas, 272 trilhões de dólares compõem a dívida mundial, um valor extremamente alto, e dívida gera problemas, pois quem emprestou quer receber, e se não recebe, gera problemas de outras dívidas. O mundo nessa pandemia acentuou os efeitos de aumento de dívida, mas não é só esse o problema. Os sistemas de comércio estão mudando de forma extremamente rápida. E quais são essas mudanças? Demissões e automação de produção. Assim se tem menos pessoas trabalhando na indústria. Comércio fechando e aumento de sistemas comerciais por computador, com redução de número de empresas e assim aumento de desemprego no sistema de comércio. E todos esses desempregados, como irão subsistir? Isso força os governos a gerarem renda para esses grupos, com o aumento da dívida pública. Mas o sistema mundial já está endividado. A consequência é prejuízo na economia dos países. Somado a isso, temos desastres naturais e devastação da natureza. A nova geração está ligada fortemente a redes sociais. Mas tais redes não envolvem diretamente um sistema produtivo, sendo no fundo um sistema de propaganda. Dessa forma, o sistema produtivo de giro, que faz funcionar o capitalismo, entra em colapso. Dessa forma, irá gerar com que governos repensem o modo do sistema econômico e suas formas de comércio e distribuição de renda. Mas seria isso possível com uma dívida mundial de 272 trilhões de dólares? Na quinta taça do apocalipse, temos que os reinos se transformam em trevas. Não existe na história mundial período mais complicado para o mundo do que esse sistema de dívidas generalizado, somado a problemas ambientais e doenças que geram insegurança social. Para os servos de Deus, é necessário buscar uma vida simples em local que se possa ter plantas para se alimentar. Pois as grandes cidades funcionam com engrenagens do capitalismo. E se ele não gira, a comida deixa de chegar. Mas Deus deixou ainda cidades pequenas que produzem seu próprio alimento. E nesse período de dificuldade, devemos buscar o mantimento. Os dias que se aproximam não parecem ser promissores, até que finalmente Jesus volte. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdassaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá. Com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.